A ação era para orientar a turma de 17 policiais militares transferidos para o batalhão ambiental. O que seria só uma aula prática resultou em uma mega operação. A polícia ambiental apreendeu hoje 320 quilos de pirarucu, 8 quilos de carcaça, 61 quilos de carne de capivara e 3 quelônios que estavam sendo comercializados na feira da Paner, no bairro Educandos, na zona sul de Manaus. Porque não tem certificado de origem, não tem documento de origem. É necessário, o pirarucu que é o defesa o ano todo. Então ele tem que ter um certificado de origem e uma guia de comercialização e transporte, para dizer que realmente o peixe é de viveiro. Na maioria das bancas, onde foi encontrado o material comercializado de forma irregular, os donos não foram localizados. Apenas duas pessoas foram detidas. Duas pessoas detidas e a grande maioria do pescado apreendido não tinha nenhum frator na boca. Os dois feirantes e todo o material apreendido foram encaminhados à delegacia especializada em meio ambiente. Fazer uma prática de fiscalização de madeira, para a prática de cubagem. Mulher da gente. Somente. Mulher da gente. Eventuais eing Sugporading%. Em tuckança de�ja. Em um suficiente para tirar isso. Legenda Adriana Zanotto